No vídeo de hoje eu fiz a fusão mais poderosa dos Saiyajins aqui no Minecraft E também tive que lutar contra o Goku Black Então seja todos bem-vindos ao Dragon Cube Z Bora lá rapaziada, aqui hoje eu tenho o objetivo de ficar muito mais forte Eu tenho a fusão do Instinto Superior com o Ego Superior E essa fusão me dá 17 de ataque Mas se eu falar pra vocês que tem uma fusão ainda mais poderosa do que essa Eu estou falando nada mais nada menos do que a fusão final E no caso ela tem várias devoluções O primeiro nível dela tem que fazer dois Super Saiyajins em Blue Ou seja, só por isso dá pra ver que é bem roubado Então eu acho que eu já vou começar a preparar as minhas coisinhas Que no caso é pegar as essências de Saiyajin pra estar fazendo Blue Mas e se eu falar pra vocês que pra eu conseguir fazer essa fusão eu tenho que derrotar o Goku Black? Sim galera, eu vou ter que derrotar o Goku Black Isso vai dar um mega trabalho Eu vou ter que fazer dois Super Saiyajins em base e ficar evoluindo eles Até chegar no Blue Prontinho, consegui deixar um no Blue Agora só falta eu deixar o segundo no Blue também E acabou meus recursos É galera, eu vou ter que derrotar alguns Saiyajins aí pelo mundo A coisa boa é que aqui onde eu moro é próximo do Spouse de Saiyajins Ou seja, aqui perto sempre tem muitos Saiyajins Aqui na frente eu já encontrei um de classe alta e dois bosses Saiyajins Então vai ser muito de boa pra eu farmar Se liga no boss Saiyajin, ele é um pouco forte mas eu já consigo derrotar ele Até porque eu sou bem mais forte do que ele Consegui derrotar o primeiro boss Saiyajin E agora eu vou derrotar o segundo que já tá aqui na minha frente Cara, a melhor coisa do mundo foi eu ter escolhido minha casa pra ser aqui perto Porque nasce muito Saiyajin Consegui derrotar os dois Agora é só eu voltar pra minha casa Agora eu faço essas essências Saiyajins e continuo a evolução dos modos Porque mais um chegou na forma Blue E pra fazer a fusão só tá faltando os brincos Potara E eu consigo isso derrotando o Goku Black Meu Deus do céu, que baita trabalhão Então agora chegou a hora de eu voltar a fazer o modo história E eu já tô quase aqui na missão do Frieza Então vai ser bem de boa até chegar na do Goku Black Aí ó, já tô na missão do Frieza, cara É o Frieza nãozinho Meu Deus, que dó ele nem vai clicar Derrotado E agora vai vir o Frieza dourado Que também vai ser derrotado rapidamente Prontinho Então eu comecei a fazer o modo história até chegar na saga do Goku Black Porque eram muitas missões e algo bem difícil de se fazer e conseguir Pois era um item muito raro Rapaziada, cheguei na saga do Goku Black Já tô derrotando o Zamasu Boa Tá, eu acho que a próxima Uou, é os dois Tá Eu vou focar no Black primeiro, que ele é mais forte Ai, Goku Black, você tem que ser derrotado, cara Ah, meu Deus, ele é forte Ele é forte Prontinho, derrotei o primeiro Agora vem cá, Zamasu imortal Eu vou te provar que imortalidade não é nada Até porque você foi derrotado Bom, agora só falta pegar os brincos potara Então eu tenho que continuar fazendo a missão Beleza, galera O Black virou rosê Agora vai tá muito mais difícil Tá, mas eu vou sempre tentar derrotar o Goku Black primeiro Já criei o mais forte Prontinho O Goku Black derrotado E meu Invi já tá cheio Meu Deus Deixa eu dar uma esvaziada aqui Agora vem cá, Zamasu Você não vai fugir não, cara Oxi Ele fugiu? Ah, não Ele tá aqui Eu achei que ele tinha fugido Nossa Dizem que ele é imortal Mas ele é muito fraco Olha isso, cara Derrotado Vamos na próxima missão Boa Chegou a fusão Eu acho que é aqui que eu consigo pegar o brinco Beleza, Zamasu fusão Ele é bem forte Ele arranca muito a vida minha Nossa, olha o dano dele Tá, mas eu vou conseguir derrotar numa boa Prontinho Foi derrotado E dropou Não dropou os brincos Ah, mentira Ah, é porque tem outro, galera Eu vou demorar pra pegar os brincos Mas esse daqui já tá usando os brincos Então eu acho que é com ele que eu consigo Nossa, mas ele só é muito forte E olha o tamanho desse cara Mas esse daqui não vai ser um problema Olha o tanto que eu dou soco nele É muito rápido, cara Beleza Derrotado E peguei os brincos Será que tem outro? Não, já é o bazil do torneio do poder, cara Ah, eu vou derrotar ele só por derrotar, mano Prontinho Foi derrotado Mas agora que eu já tenho os brincos Eu acho que eu consigo fazer minha fusão Não sei Tá, eu consigo fazer a primeira fusão Vamos ver o nível de força da primeira fusão Toma Ah, ela me dá ataque 5 Então ela é bem fraca Mas eu vou começar a evoluir Já fiz aqui a fusão Super Saiyajin Super Saiyajin 2 Blue Pra chegar na final é essa? Ah, não A final tem que passar aqui Beleza E só falta essa, galera Tá, mas agora eu quero testar a força Vamos ver 14 Tô começando a achar que essa fusão é mais fraca do que a minha, mano Eu tô com medo Bom, mas vamos ver se eu tenho o Kira Destruição É, eu não tenho o Kira Destruição, galera Eu estou sem nada E isso é um problema E pra fazer o Kira Destruição eu preciso do Kira Rosé Tá, galera É um pouco difícil, hein Desse Kira aqui é um maligno Que ele é fácil de se fazer Ah, na real eu acho que eu consigo fazer sim Eu vou precisar de 4 Kira Destruição Tá, vamos fazer aqui os Rosé Tá faltando mais, galera Putz, vai ser difícil Vamos ver se eu consigo pegar aqui na minha casa Tá, eu preciso desse maligno E vou transformar tudo aqui, ó Galera, eu não vou conseguir fazer Meu Deus, eu só consegui fazer 1 Kira Destruição Eu vou ter que pegar tudo isso daqui que é energia maligna E ver o quanto eu consigo fazer Espero que agora dê certo Ó, vou transformar tudo em Kira Maligno E com o Rosé eu só fiz um Acabou os divinos É, galera Eu tô na merda Mas quem rouba, amigo, é, né? Ladrão 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 Eu posso vir aqui na casa do meu amigo Adventure e Rinos E ver se ele tem alguns pra me emprestar Eu já ajudei muito ele, né? Não faria mal pegar alguns Kis E ele tem aqui Rosé E tem o Maligno 3 certinho Galera, não conta isso daqui pra ninguém, tá bom? E tá faltando 4 Kis superior O Rinos deve ter também, né? Se eu já roubei um, não tem problema roubar o outro É, ele tem Eu vou pegar só 4 exatos Prontinho Agora é só tirar o meu modo E evoluir ele E esse daqui é o modo que eu fiz com 100% de esforço meu Sem ajuda e sem roubar de ninguém Mas vamos ver a força dele Força 16 É, galera Eu tô mais fraco Eu vou tentar falar com o Rinos aqui Ô, meu parceiro Rinos Ah, e aí, Crazy O que você tava usando na minha caixa de table aí, véi? Ah, eu tava pegando emprestado Mas quem rouba, amigo, é, né? Então, cara Eu quero fazer um torneio do poder amanhã Torneio do poder amanhã? É, tipo, batalhar eu e você e Herbert Golden? Aham Hum, maneiro, mano Isso aí é bem legal pra agitar o servidor, hein? Então, é Antes disso, você não quer fazer uma partida de exibição comigo? Uma partida de exibição, é, pra ver como que é? É Ah, pode ser, mas deixa eu fazer aqui o meu termo ring antes pra... Por quê, cara? Você não vai esquecer, né, mano? Eu tenho meio que um problema de memória, sabe? Você não vai esquecer Vamos lá comigo lutar Você tá arregando pra mim, cara Não, não tô arregando Então vamos lá agora, mano Tá bom, tá bom, vai Vai, vamos Bom, Rinos Eu quero usar essa arena aqui pra gente lutar, né? Mas não pra fazer o torneio Porque isso daqui é muito pequeno, cara Ah, se eu faço, você acha que eu usava aquele... Aquele arena lá, né, mano? Aquela arena é muito maior É, sim, muito maior Por isso que eu falei que aqui é só o treino, tá ligado? É na mão, tá? Na mão e não pode sair da arena Vamos lá? Ah, tá bom, vai Ô, Chris, sabia que essa arena aqui é minha, né? É sua? É O nome é Arena da Pizza Ah, entendi Deixa eu ver se é verdade É, não, mano Não é Arena da Pizza, não Tá bom, tá bom Arena da Pizza É da Pizza Vamos aí, então? É, bora Então vai Um, dois, três Valendo Meu Deus Rinos, você é muito pequeno Eu sou baixinho Nossa, eu vou perder Que isso, você é muito baixinho, cara Seu modo tinha quantos de força? Mano, posso te falar real? Aham Ele tinha 22 de força É, muito mais forte do que o meu modo Muito mais forte Eu posso usar outro modo só pra testar? Mano, eu acho que eu vou com o modo mais fraco contra você, mano Não, pode ir com esse mesmo Pode ir com esse mesmo Tá bom, vai Nossa, só que você é baixinho Vai Um, dois, três Vai Nossa, aqui é só se eu jogar muito mais... Muito bem, mano Nossa, mas vai ter... Vai ter que... Ó, vou ficar até parado Nossa, é sério? Não dá nada de dano Ui, ui Esquece um pouco Esquece um pouco Nossa, que escaparado Agora você vai tomar só porque você subestimou o seu adversário, cara Isso é uma lei Você não pode subestimar o Crazy 1007, mano É, você pode subestimar sim Pode subestimar o quanto você quiser É, subestimo Não, só pode subestimar Rino, se você tá convidado eu tô pro torneio E amanhã eu voltarei mais forte Fechou? Fechou É, com certeza eu vou ganhar, né? Vocês são tudo fácil Não, tá bom então Fica nessa aí Fica nessa Bom, rapaziada Eu percebi que eu tô muito fraco, mano Como assim, cara? Essa fusão é fraca? Mas eu descobri que tem algo pra me deixar mais forte Que no caso é usando o poder máximo de um Sayajin Bom, eu acho que seria bem interessante eu testar a força do poder máximo de um Sayajin Então, bom A nossa jornada por torneio está apenas começando Bom, eu acho que eu tô muito fraco, né?